O pedido de transcrição nos anais da Câmara do Recife de boletim do Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid-19 da Associação Médica Brasileira provocou debate no plenário virtual da casa. O requerimento condena o uso de medicamentos conhecidos como kit Covid. O vereador Marco Aurélio Filho discutiu o assunto. Se houvesse somente o pedido de transcrição, ponto, como o vereador Renato muito bem explicou, estava perfeito o vereador Acida. Aqui, esse instrumento de voto de aplauso, instrumento de transcrição, eu compreendo que se faz necessário para o nosso mandato enquanto vereador fazer a política que precisamos fazer com responsabilidade. Mas a partir do momento que diz que não tem eficácia, kit Covid, não sei o quê, aí eu já discordo, até porque eu sou prova viva e falo em nome do meu médico que me ajudou, que me passou esses remédios, que é conhecido da causa, e ele me passou esses remédios que alguns refutam. E eu fiquei bom, eu fiquei curado, e muitos outros ficaram curados. Então a gente tem que acabar com essa história, pelo amor de Deus, faço um apelo novamente de estar polemizando um assunto enquanto a gente tem pauta importante para debater na cidade do Recife. Nós estamos aqui trabalhando e fazendo o que viemos fazer aqui. Nós fomos eleitos para fazer política e não tem como se discutir política nos municípios hoje sem discutir o papel do governo federal.